Aleluia! Ele está aqui neste lugar, eu posso sentir a presença dele. Irmão, eu sou do interior ali da Bahia. Eu fui criado na roça, irmão, e hoje eu estou aqui. Eu nunca esperei que um dia eu pudesse estar aqui no meio de vocês, adorando a Deus. Com o nome de cantor, minha infância foi trabalhando na roça com um cabo de enxada, minha caneta. Aleluia! Pela misericórdia, Deus tem me levado em muitos lugares grandes. Nos meses passados, estive cantando em Sincero Danda, num grande evento, recebendo um cachê de prefeitura. Estive em Niambupe, Bahia. E pela misericórdia, estou hoje aqui, pra mim é um privilégio muito grande. Vamos louvar o Senhor! Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Eu posso sentir a presença dele. Eu posso sentir a presença dele. Quem disse que nessa prova irá morrer? Quem disse? Quem disse que nessa guerra está só? E que teu sonho já virou mó? Quem disse? Quem disse que meus inimigos te falam assim? Porque querem te destruir, mas o teu Deus, o teu Senhor, te diz assim. Eu sou o Deus que te sustenta e te amar. Eu sou o Deus que te ajuda e que te guarda. Eu sou o Deus que está contigo no meio da portada ou na cova dos leões. Eu sou o Deus que está contigo no meio da portada ou na cova dos leões. Eu sou o Deus que monitora os seus passos. Eu sou o Deus que monitora os seus passos. Quem disse que tesouros, e quem disse? Quem disse que eu pagaria pra ver? Que aqui você não quira crescer. Quem tem que seguir Meus inimigos me falam assim Porque querem te destruir Mas o teu Deus, o teu Senhor Te diz assim Eu sou o Deus que te sustenta e te amava Eu sou o Deus que te ajuda e te guarda Eu sou o Deus que está contigo No meio da portada ou da copa dos leões Eu sou o Deus que corta o lance e quebra o ar Eu sou o Deus que noventora os seus passos Eu sou, assim diz o teu Senhor Eu sou o Deus que te sustenta e te amava Eu sou o Deus que te ajuda e te guarda Eu sou o Deus que está contigo No meio da portada ou da copa dos leões Eu sou o Deus que corta o lance e quebra o ar Eu sou o Deus que monitora os seus passos Eu sou o Deus que corta o lance e quebra o ar Eu sou o Deus que corta o lance e quebra o ar Eu sou o Deus que corta o lance e quebra o ar Eu sou o Deus que corta o lance e quebra o ar Jesus está aqui A sua presença é real em nosso meio E eu tenho uma presença que quando a igreja vai ficando quieta Vai ficando quieta É porque os irmãos estão preocupados Porque ainda não oferta a dizimar Vai alegria Vai alegria É só para quebra